O som... Acho que vai gravando o som ali, mas é bom tirar, talvez não. Exato. Mas não vai conseguir direitos autorais também. Né? Como hoje em dia. Oxe, o papo é bom. Ele pegar um filho que eu tô agulando. E não dá um vídeo. Já? Já. Já, já chegamos. Já faz. Pode seguir lá pra ir. Mais fácil. Procurar as barras do lado do lado. Ah, aqui é ali, né? É. Vai trabalhar, vai trabalhar. Puxa, vai ser aqui. Tá soltando a freira direita. E eu vou pra onde? É, calma. Deixa apertado a embreagem. Deixa apertado a embreagem. Vamos entrar aqui. A freira de garante. Bota o segredinho. Vamos ver se a gente vai baixar a sua porta. Tchau. Tchau.